E se você contasse uma história, que logo em seguida virasse realidade? Agora, vamos mostrar uma história para vocês. Mas como todo contador de histórias sabe, é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí? Bem sentadinhos? Estão prontos? Legal! Então vamos lá! Estão todos aí? 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 Every tear is a waterfall So you can hurt, hurt me back I'll spend the night while you live it up I'm off to sleep Waiting more to shake the floor Without the beat I hope it's gonna make you notice I hope it's gonna make you notice Someone like me Someone like me Someone like me Somebody Somebody Acho que essa história que vocês assistiram está no fim. Mas deixa antes contar pra vocês o que nosso casal anda fazendo. Acreditem, acabaram de se casar. Mas essa é outra história. E fim.